Olá pessoal, sou o Mário Lima do canal Intermate, estou de volta com mais uma questão do Colégio Naval. Bom, eu confesso que essa questão eu tive muita dificuldade para entender a questão, e não estou muito convencido dela não, tá? Embora eu já me rendi porque é uma questão antiga, e ninguém reclamou, então eu não vou ser exceção, tá? Mas eu acho que essa formulação, eu não faria essa formulação, porque do jeito que está aqui, observe o dispositivo abaixo, n por x dá x por x, dá x por x, dá x por x, dá x por x, dá 1, tá? Me deu a impressão que todos esses valores fossem iguais, tá? Quer dizer, me deu a impressão, tá? Pois, passou, tudo bem. E ele fala, no dispositivo acima, pensa a decomposição tradicional em fatores primos de um número natural n, em que a letra x está substituindo qualquer número natural diferente de n, de 0 e de 1. Claro, né? Não dá para dividir por n, senão seria muito e encerraria. A divisão por 0 não faz sentido, e a divisão por n daria n, 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 n. Bom, sendo y o total de divisores de n, quais são os valores possíveis para y? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, Você tem o número n E vai decompor esse número Então você decompõe Por um valor, sei lá, x1 Isso vai dar o valor a Você decompõe por um outro fator x2 Isso vai dar b Você decompõe por x3 Isso vai dar c Decompõe por x4 Isso vai dar 1 Então na verdade Essa deveria ser Talvez a melhor formulação Mas Vamos deixar isso de lado Vamos pensar em termos de caso Vamos pensar em uma situação Onde os quatro Os quatro Fatores fossem Diferentes um no outro X1 Diferente de x2 Por sua vez Diferente de x3 Por sua vez Diferente de x4 Esse x1 Esse x2 Esse x3 Esse x4 Eles são Números primos Números primos Resultado da decomposição Ora Então o número de divisores Como todos esses Como todos esses Fatores são diferentes Dessa situação O que que você teria? Você teria todos eles Elevados a expoente 1 Então o número de divisores É dado Somando uma unidade A cada Um dos expoentes Como todos os expoentes Como eu falei São iguais a 1 Porque os fatores São diferentes Isso daria 2 vezes 2 Vezes 2 Vezes 2 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 O que eu quero dizer É que aqui Poderia ser Por exemplo 2 3 5 E 7 Então Vocês somariam Uma unidade A cada um Dos expoentes Dos fatores primos Então seria Total de 16 divisores Bom Mas nós teríamos Outras possibilidades Né? Nós teríamos Uma possibilidade Assim O x1 Ele é diferente Do x2 Que é diferente Do x3 Mais x3 É igual a x4 Então tem Dois fatores Iguais Isso seria Possível Esses dois fatores Aqui seriam iguais Então O meu número N Ele seria x1 Que multiplica x2 Que multiplica x3 Elevado ao quadrado Né? Porque o x3 É igual a x4 Então ficaria Elevado ao quadrado Elevado ao expoente 2 E aí E aí O número De divisores Seria 1 Mais 1 Daqui do x1 Que multiplica 1 mais 1 Que multiplica 2 mais 1 Então vale 2 vezes 2 4 4 Vezes 3 12 Ou seja Seria uma situação Assim né 2 Vezes 3 Esse igual a esse 5 5 5 Então seria 5 ao quadrado Bom Nós teríamos uma terceira Teríamos uma terceira situação Onde acontecesse o que? O x1 Fosse igual ao x2 Esse par aqui Igual Tá? Mas eles Como é que a gente pode Escrever isso? E x3 Igual a x4 2 pares iguais Sendo que Por exemplo x1 Diferente de x3 Bom Se x1 É diferente de x3 Ele é diferente de x4 Porque x3 É igual a x4 E se é o x Ou igual a x2 x2 é diferente de x3 Por sua dizer Diferente de x4 Ou seja Você tem dois pares Dois pares distintos Né? Um par distinto do outro Quer dizer Seria o caso Que ele tenha 2 e 2 Por exemplo E 3 e 3 Então o meu n aqui Ele seria Algo do tipo x1 Ao quadrado Porque x1 É igual a x2 E vezes o x3 Ao Quadrado Porque o x3 É igual a x4 Nesse caso O número de divisores Seria dado por 2 mais 1 Que multiplica 2 mais 1 Então você teria 3 vezes 3 9 Tá? Bom Que outra situação Nós poderíamos ter, né? Já analisamos aí Os 4 diferentes 3 diferentes E 1 igual 2 pares diferentes Teríamos Que outras situações Nós poderíamos ter O quarto caso Onde 3 fatores Fossem iguais, né? O x1 Igual ao x2 Igual ao x3 Mais diferente Do x4 Nesse caso O meu número de divisores O meu n ao princípio, né? O meu n Seria x1 Elevado a quem? A 3, né? Porque x1 Seria igual a x2 Igual a x3 Então elevado a x3 Seria o caso Ter, por exemplo 2, 2 e 2 E o x4 Um fator diferente Então o número de divisores Daria 3 mais 1 Vezes 1 mais 1 Então nós vamos ter 4 vezes 2 Vamos ter 8 8 divisores Nesse caso E o quinto E o último caso Que foi exatamente A minha dúvida É possível, né? Que esses 4 fatores Sejam iguais Então x1 Igual a x2 Igual a x3 Igual a x4 Quer dizer Do jeito que ele escreveu aqui Ele me deixou meio confuso, né? Porque eu enxerguei essa situação O meu n Na verdade Na verdade Seria um x1 Elevado a quarta potência Todos esses fatores iguais Seria, por exemplo, 3, 3, 3, 3 Tá? Então a quantidade de divisores Nesse caso Será 4 mais 1 5 Então ele pergunta Sendo y O número total De divisores de n Bom, o número total De divisores de n Será Como resposta Quem? Quantos divisores No total Nós podemos ter? Sendo y o número total De divisores de n Quantos são Os possíveis valores Para y? Então os possíveis valores Para y São 16 1 12 Outro 9 3 8 4 E 5 É o quinto Então a opção correta Seria a letra C Tá legal? Pessoal Deixe lá as suas dúvidas Críticas Comentários Até a próxima Próximo